Oi amor, bora de resenha! Estamos de lançamento da dona Natura, maravilhosa gente, a riqueza da vida Se você quer vendedora, se você ama Natura, então deixa o meu like bem cheiroso, bem bonito Se inscreve no canal, tá bom? Se você quer vendedora, amigo, já pega esse vídeo que é importante Taca lá no seu grupo do WhatsApp, seu grupo lá no Facebook, tá pras meninas, suas clientes Vê essa resenha maravilhosa, vê o resultado, vê o efeito, tá bom? E bora pro nosso vídeo Bom, o nosso vídeo de hoje, nossa resenha, vai ser o nosso iluminador do rosto e corpo Na Natura Una, que é essa riqueza aqui da vida, olha Eu vou abrir já já, onde tiver a embalagem E lá na nossa campanha, nosso ciclo 3 Vamos achar esse iluminador maravilhoso, é o ciclo que tá valendo pra gente aí, ó, ciclo 3 Lembrando que esses produtos maravilhosos da Natura sempre vêm da nossa linda Cintia Multimarcas Que tem uma lojinha muito boa online, gente, o link dela tá aqui embaixo É uma lojinha que tem bastante promoção, coisa boa, que vale a pena, sabe? Então vale a pena vocês irem lá e conhecerem Ó, lá na página 56 temos aqui o nosso iluminador, que é esse lindão aqui, olha Olha esse pincel que coisa linda, gente A Natura faz de propósito, né? Botou logo o pincel pro lado pra gente comprar o pincel também, Natura Eu sei como é que é Vamos ler aqui, ó Radiância sofisticada e altamente pigmentada, não duvido Tanto para o rosto quanto para o corpo A textura leve e não oleosa é devido à fórmula com 60% de água E com ingredientes que contribuem para a fixação do produto na pele E ela está por R$ 99,90 e contém 30ml Vou ser franca com vocês, como eu sempre sou aqui nesse canal É um produto que eu não usaria no meu corpo, tá? Porque vocês sabem, quem me pega mais tempo, que sempre me seguiu aqui Sabe que eu não gosto de nada brilhoso no meu corpo Principalmente no verão, eu não curto Mas no rosto eu já sei que vai ser muito bem-vindo Vou abrir ele aqui pra gente ver bem a embalagem Ai, gente, que coisa linda Meu Deus do céu, olha isso Olha o brilho disso Dá até um bug na luz, de tanto brilho que é Mas nós vamos testar, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, vou dar uma chacoalhada antes Ai, gente Olha, eu coloquei um blushzinho aqui em mim, mas eu não coloquei iluminador, tá? Então eu vou estar usando iluminador também no rosto pra gente testar Aqui na embalagem falando iluminador rosto e corpo Ilumina todos os tipos e tons de pele, tá? Então serve pra todo mundo Muito lindo, muito maravilhoso Essa embalagem também divinamente divina Vamos abrir, né? Ele tem um pump que eu acho maravilhoso, isso na nature Ele sempre coloca um pumpzinho nas embalagens E isso ajuda demais Também não desperdiça produto, né? Que eu acho bem bacana essa parte também Porque o negócio não é barato, o negócio é caro Então a gente não quer expressar Então o pump ajuda bem, ó Então eu vou pegar um tantinho aqui E vou colocar no meu braço pra gente poder ver como ele é Peguei uma gota e vou colocar aqui, ó Pra gente poder ver o brilho Olha, gente Olha esse brilho Deixa eu ver aqui de perto Parece que na embalagem ele é mais brilhoso Parece que na embalagem ele é mais brilhoso do que na pele, gente Não vê aquele brilho escandaloso, sabe? Ó Deixa eu ver aqui É... Parece que na embalagem ele é mais brilhoso do que fora Olha na pele como que ficaria Bem sutil, ó Eu achava que ia ficar super pigmentado, né? Super brilhoso Mas até que não, gente, ó Acho que até eu usaria Eu que não gosto, vocês estão vendo aqui Não dá pra ver o brilho muito Olha minha mão como é que ficou A mão ficou bem brilhosa, ó A mão ficou bem Mas a pele fica bem sutil Fica bonito até E seco Tá seco, tem um toque seco mesmo, ó Tá vendo, ó Aqui com e aqui sem Fica muito sutil Que coisa bonita Eu me animei mais, juro Vou colocar aqui um pouquinho desse lado aqui Pra poder ver melhor Eu vou filmar pra vocês mais de perto Ó, tô passando aqui no meu braço E vou filmar pra vocês mais de pertinho Pera aí Olha só Ele não fica tão brilhoso Tá vendo? Ele tem um brilho, mas ele parece também um hidratante, assim Não sei dizer Tá seco aqui no meu braço Que eu não espalhei e deixei assim pra vocês poderem ver Mas é isso que vocês estão vendo mesmo Olha aqui na outra luz Outra luz, ó Aqui dá pra ver mais o dourado, né? Mas ele é isso, gente Não passa disso O brilho dele é esse aqui que vocês estão vendo Tá vendo que ele não é tão exagerado? Na embalagem ele parece mais brilhoso Do que depois que a gente passa, ó Depois que a gente passa ele não fica tão, tão, tão brilhoso Confesso que eu me animei mais pra usar no corpo Porque eu vi que ele não brilha tanto E ele fica bem sequinho na pele Ele não fica peguento na pele, não Gostei, gente Gostei até Vamos testar ele no rosto agora Vou pegar um tantinho aqui de novo E vou colocar aqui, ó Pra gente ver como é que fica como iluminador Tá vendo, ó Que ele some Ele dá uma sumida E ele fica bem sutil, ó Não fica gritante, sabe? Acho que só se você vier com outro iluminador por cima O iluminador mais em pó Ó, que eu coloquei mais produtos Mais produtos do que do outro lado Vamos ver Aí se você vier com o iluminador em pó Pode ser que ele fique mais brilhoso, né? Mas ele sozinho, ó Ele fica muito sutil Ó Ele tem uma textura meio de creme, assim, sabe? Olha aqui Aqui tem mais produto, né? Eu coloquei mais produto Então ele ficou mais forte que aqui, ó Então também vai dar a sua dosagem aí, né? Do tanto que você colocar E ele fica seco, gente Fica seco, ó Ah, que lindo Lindo, 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 gente Só acho que você tem que vir rápido, assim, sabe? Esfumando Porque ele seca muito rápido Ó, então eu coloquei mais desse lado aqui Pra gente poder ver melhor, né? Ah, eu amei, gente Eu gostei Até porque dá pra dosar, né? Você não precisa encher de brilho Você vai colocando a quantidade que você quer Olhando aqui na embalagem Porque a embalagem por fora O design dela, ó Tem glitter Esse brilho todo Não é do brilho do produto É do brilho da embalagem, tá? Então por isso que dá a impressão Que tá super brilhoso Mas não A embalagem é mais brilhosa que o próprio produto Mas eu gostei, né? Tanto que no corpo Vocês viram Eu não gosto de nada no corpo Mas ele ficou ótimo Não ficou super brilhoso, ó Dá pra usar de boa mesmo no corpo Olha aqui, ó Tá vendo? Ele tem aqui, ó Um fundinho só De brilho Não é super brilhoso Travagante Dá pra usar no corpo, sim E no rosto também Eu gostei Antes da base também Ele ficaria bonito Essa semana vai um vídeo Testando produtos da Natura Tá? Testando produtos da Natura Produtos que a gente já me enviou No último recebido E aí eu vou usar esse iluminador Antes da base Pra gente ver como é que fica Tá bom? Porque é a forma que eu gosto de usar mesmo Antes da base Aqui Embaixo da sobrancelha Um pinguinho no nariz Tá? No corpo Eu sei que eu não vou usar muito Mas no rosto Minha filha Vou usar bastante Eu gostei demais Desse produto Me surpreendeu Sim, gente Me surpreendeu Porque até então Eu achava que esse brilho todo Da embalagem Era do produto Então eu achava que ia ficar muito forte Muito brilhoso Mas não Super confortável Super bonito Dá pra todo mundo usar Realmente Dá pra todo mundo usar Cabe aí no tom de pele De qualquer pessoa Porque ele é um brilho Ele é um iluminador Bem til Muito sutil Então até pra quem não gosta Vai gostar Porque ele é muito sutil Muito discreto Aí você que faz O seu brilho, né? Se você quiser muito Você coloca mais um pouquinho Porque ele seca Aí depois você vem por cima Ou você coloca aqui Depois vem com o iluminador em pó E vem por cima Vai ficar mais brilhoso ainda Que é o que eu indico mais Você passa ele Aí depois você vem com o iluminador em pó Por cima Vai ficar top Ó Peguei um algodão E vou passar aqui Pra gente ver se sai É Com água no celular Ele sai tudinho, ó Não é difícil de tirar não, tá? É que ele na pele Ele fica grudado Porque não transfere Mas quando eu passar Para o meu celular, ó Sai tudinho, tudinho Ótimo Então vocês não podem perder Essa semana O vídeo que eu vou gravar Testando produtos da Natura, tá? E essa embalagem, minha amiga? E essa embalagem que não é a coisa mais rica desse mundo? Me fala que essa embalagem da Natura 1 Não é a coisa mais linda Desse planeta Eu amo as embalagens da Natura 1 É muito rico Obrigada, Cintia Gostei demais Me surpreendi Fiquei feliz Porque eu sei que eu vou usar bastante agora Eu confesso que eu tava com um pouco de medo Assim, gente Tudo que vem com muito brilho Porque você sabe que eu sou mais discreta Minha maquiagem de quase sempre É essa que eu tô falando com vocês Mas eu gosto de um brilho Principalmente que eu não vou fazer algum vídeo de festa Vou fazer alguma maquiagem Pra festa, pra casamento Então eu gosto de iluminador Eu sempre tô com iluminador Mas as minhas makes são sempre mais simples Então eu tava com medo desse daí Mas foi ótimo Caiu super bem Então muito obrigada, Cintia Eu vou estar gravando um vídeo agora De make Com todos os produtos da Natura Que você me mandou Tá bom, amiga? Se vocês gostaram Deixa o like do amor Vai na lojinha da Cintia Tem muitas promoções boas da Natura Gente, real Tem muita promoção boa lá E meus amigos Estão tudo indo comprar lá com a Cintia Porque viu que vale a pena Chega em casa É tudo muito prático Ela também pode estar te entregando Nas estações de trens e metrôs de São Paulo Você que mora perto do seu Com uma estação de trem Ela vai até você E leva a sua engomenda Tá bom, minha amiga? Só chama ela Se inscreve no canal Se vocês gostam Fala no meu Instagram também Pra gente se conversar mais por lá E é isso Beijão Um coração maravilhoso A minha vida inteira A gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra amanhã, minha amiga Te espero Beijo nesse coração lindo E até lá